Eu vou contar pra você 5 maneiras que você tem para iniciar os seus negócios utilizando a Builder On. Eu sou a Erika Matos, sou empreendedora digital, sou parceira certificada Builder On e eu vou dizer que essas maneiras são muito top e você pode desenvolver muito mais. A partir desse momento, olha só a número 1, freelancer. Você imagina, você pode muito bem se cadastrar nessas plataformas que oferecem trabalho freelancer e você tem toda uma estrutura completa que é a da plataforma Builder On com 30 ferramentas que você pode oferecer o seu trabalho de construção de presença web para essas pessoas. E o que nós temos como presença web para as pessoas? Nós temos funis de venda, nós temos construtor de blogs, construtor de sites, nós temos o Canva para construção de estratégias, né? Então nós temos N ferramentas que você pode utilizar para a construção da presença web das pessoas. E um benefício você sendo freelancer que você tem também é que a partir do momento que você vende essa estrutura, essa sua mão de obra para as pessoas, você vai vender a assinatura, o plano para poder participar da Builder On e com isso você vai ganhar uma renda recorrente pelo fator da pessoa manter a estrutura dela no ar todos os meses. Então você vai ganhar, além da sua mão de obra prestada, você vai ganhar a recorrência para manter essa estrutura online, tá? E isso nos leva ao segundo item. O segundo item é afiliado. Um afiliado, ele pode ser um afiliado de vários produtos digitais, né? Vamos dizer, você resolveu se tornar um afiliado profissional, você foi, verificou o melhor produto, o melhor nicho, você deu uma estudada no avatar para você saber para quem você vai oferecer e você tomou consciência que, como um afiliado profissional, você não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Você não vai pegar e compartilhar o seu link à porta, direito, inclusive sem a permissão das pessoas praticando spam. Como um afiliado profissional, você vai aprender como é o funcionamento disso, vai conhecer o produto, vai conhecer quem é o público para quem você vai fazer a venda disso e você vai aprender também que é necessário ter uma estrutura para que você possa apresentar os produtos digitais que você ali escolheu, produto digital ou um produto físico, porque tem N possibilidades aí. E você vai criar a estrutura para trazer essas pessoas da onde você fez a divulgação para a sua estrutura online, para que assim elas possam ter meios de conversar com você e que elas possam fazer a compra disso, certo? Então, sendo um afiliado, você pode vender produtos de terceiros utilizando o construtor Pixel Perfect da plataforma, certo? Para poder executar esse trabalho, né? Como também pode utilizar o Facebook Chatbot, o Chatbot que tem dentro da plataforma para você poder conectar as suas páginas e poder fazer essa integração, essa comunicação com a pessoa. Como você também pode ser um afiliado vendendo a própria Builderall, porque você sabe, né? Uma vez que você é um afiliado, uma vez que você fez a prestação do serviço ali, né? Oferecendo o produto, você pode muito bem vender a plataforma e com isso você vai ganhar na venda direta, certo? E você vai ganhar na recorrência, né? Do pagamento da estrutura por seu cliente. Se o cliente vai se manter ativo na plataforma, então tudo mesmo você ganha. E se você vendeu essa estrutura para outra pessoa que tem esse espírito de vendedor assim como você, no fator dessa pessoa, ela fazer a venda, você também vai ganhar com a venda dela. Ou seja, é um processo onde você ganha de forma recorrente, porque é um pagamento todo mês, e alavancado, porque dependendo para quem você faça a venda, do espírito empreendedor dessa pessoa, essa pessoa vai revender e você também vai ganhar comissão por sobre essa venda dessa pessoa. Então, o afiliado é a segunda opção que nós temos aqui. A terceira opção que eu vou colocar para você é como uma agência digital. Vamos dizer, você sabe que a Builder On, ela tem, na versão 3.0 que foi lançada agora, ela teve a atualização, a incorporação de muitas outras ferramentas, né? E você, como uma agência, oferece ao público geral vários tipos de estruturas para que essas pessoas possam fazer a divulgação dos seus produtos. Vamos dizer, então, que a pessoa precisa de um e-commerce, a pessoa precisa de uma loja virtual para ela poder fazer a divulgação dos produtos dela. Em vez de você pegar, oferecer a ferramenta A, B, C ou D, você desenvolve a sua atividade utilizando a plataforma Builder On, sendo que a plataforma Builder On tem a ferramenta, certo? O projeto de e-commerce dentro da sua estrutura. Então, você vai visualizar a melhor estratégia, vai montar o melhor plano e você vai operar como uma agência digital para os seus clientes, oferecendo, montando todo esse processo dentro da estrutura Builder On, tá? Dentro da plataforma Builder On. A Builder On, além, ela tem e-commerce, ela tem revista digital, ela tem o Canva para poder montar a estrutura. Você já imaginou, por exemplo, você fazendo o atendimento para alguma pessoa em que ela precise de uma estrutura maior e você poder fazer a criação de toda essa estrutura no Canvas Builder On e poder mostrar para ela quais são os passos que ela pode usar. Páginas, grande page, upsell, tudo que ela pode utilizar nesse formato. Então, como uma agência digital, você tem a estrutura certa para que você possa fazer o uso das ferramentas todas ali centralizadas e oferecer as melhores opções para os seus clientes, tá? Então, essa é uma das estruturas, uma das opções que você tem de negócio. Então, nós tivemos até agora Freelancer, Afiliado, Agência Digital. Vou te passar uma outra dica agora como produtor digital. Imagina você sendo produtor digital. Você vai precisar de uma estrutura para você poder vender esse seu produto, certo? A plataforma Builder On, ela tem agora o Super Checkout. Então, além de você ter a estrutura para você poder montar ali, né, as várias páginas de captura que você vai precisar, de repente, a loja virtual para poder mostrar, ou você quer que o seu produto, né, ele possa ser revendido por outras pessoas, né, afiliados, criar afiliados para esse seu produto, a plataforma Builder On, ela tem também agora essa condição dentro dessa estrutura. Então, é o chamado Super Checkout, onde você vai colocar o seu produto, você vai criar um sistema de afiliados, você vai fazer integração com as plataformas de cobranças que existem e você vai fazer a venda. Então, como um produtor, você tem toda a estrutura completa para você poder vender esse seu negócio do A, do ponto A, ao ponto B, ao ponto final, né, e com isso, visualizar tudo isso. Então, a plataforma Builder On, ela é uma oportunidade também para que você é um produtor digital, para que você possa desenvolver o seu trabalho de caba-raba, vamos dizer assim, entendeu? Então, essa aqui é mais uma dica. A outra que eu vou colocar aqui para você é o número 5, como um especialista. Por que não vender um serviço como um especialista no desenvolvimento das ferramentas e na questão de um consultor? Consultor é a melhor opção, né? Você tem a opção de visualizar como que está o negócio da pessoa, certo? Porque tem no seu bar, no seu local, você pode visualizar essas informações. Você tem como vender a condição da pessoa, criar a estrutura digital dela, certo? Não só contando com a plataforma Builder On, como também utilizando a nossa outra plataforma, que é a plataforma de engajamento social. Por que não sendo você podendo juntar todas essas opções como um consultor, oferecendo todas essas opções para que a pessoa possa ter melhores resultados? Você imagina, você vai estudar a necessidade do seu cliente, tá? Daquele ali que você pesquisou, você viu que só está aquela portinha ali parada, sem muita coisa acontecendo. Você vai oferecer para ela a solução para que ela possa estar de forma digital, podendo ser encontrada por várias pessoas, além da sua própria portinha, tá? E você vai oferecer a situação de engajamento para essa pessoa. Então, ser um consultor, tendo conhecimento das ferramentas da plataforma e o que elas podem fazer para que aquela pessoa possa ter resultados, essa também é uma opção, tá? E daí, eu vou dizer para vocês, como existem muitas formas de poder se trabalhar, com a plataforma Builder On, você pode colocar em cada uma delas uma situação, que foi até que eu estava comentando antes, sobre a questão de ser um especialista. Por que não oferecer treinamento sendo um especialista, né? Da pessoa ali pegar e fazer o trabalho da plataforma? Vamos lá. Vamos dizer que você está com uma pessoa que mesmo assistindo o vídeo, ela não é daquela pessoa que faz, olha ali, ela executa, ela precisa de alguém dando aula. Por que não ser um professor assim? Por que não ser esse treinador ali que vai dar aquela atenção de 45 minutos, de 45 minutos, 50 minutos, uma hora, para uma pessoa só? Essa é uma forma de você, que você tem de ter um negócio utilizando a Builder On, né? Porque você vai desenvolver a sua habilidade, aprender a utilizar a ferramenta, aprender como ela funciona nos mínimos detalhes, certo? E você vai ensinar a pessoa como fazer o uso dessas ferramentas também. Então, aqui eu citei 5 e mais um item, mas você tem N formas que você pode utilizar a partir do momento de observação, certo? Para que você possa ter resultados, né? para que você possa ganhar dinheiro utilizando a plataforma Builder On nos seus negócios, tá? O leque é muito grande. Basta só você parar para conhecer a plataforma Builder On e você ver o potencial das ferramentas que você tem na mão e como você pode se desenvolver com elas, tá? Inclusive, eu posso dizer mais para você. Eu vou deixar aqui, nesse vídeo, o meu link para que você possa acessar a plataforma Builder On com 7 dias grátis para você poder testar a ferramenta para você olhar, assim, o que a Erika está falando, o que tem a ver aí. Então, você pode acessar esse link para você conhecer a plataforma. Você vai me chamar no WhatsApp, certo? E assim, eu vou instruir você, né? Como você vai fazer para executar o seu trabalho utilizando a plataforma Builder On. Você vai confirmar, né? Que você vai fazer parte do meu time e sendo do meu time, eu vou pegar e vou ajudar você dar esse suporte a você no desenvolvimento da sua estrutura, tá bom? Então, é isso que eu espero de você agora. Já que você resolveu dar um novo rumo para a sua vida, já que você assistiu esse vídeo até agora, já que você sabe que você quer ser um profissional qualificado, que você quer oferecer muita coisa para o seu cliente e para o mercado, você sabe que primeiro tem que começar pelo nível top, né? Que é utilizando uma plataforma que ela oferece o melhor custo-benefício e todas as ferramentas que você possa executar esse trabalho, que você sabe que vai poder contar com alguém que é, tem conhecimento no uso da plataforma, né? Vai fazer parte do meu time, né? E sim, vai conseguir dar um outro rumo na sua vida, nos seus negócios utilizando a plataforma Builder On, tá? Então, eu espero que você, né? Aproveita o link por aqui e entre em contato e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Super beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!